Estava tão louco A vida do meu coração E uma doida dona Charmosa e tão linda Com tudo de cima Me botou no chão Qual é o seu nome? Me chamo Brasília Sabia que um dia ia te encontrar Ela só queria Eu quase acredito Quebrar o meu mito E me abandonar Se teu amor foi Hipocrisia Adeus Brasília Vou morrer de saudade Se teu amor foi Hipocrisia Adeus Brasília Vou pra outra cidade Agora conheço sua geografia A pele macia, a cidade morena Teu sexo, teu lago, tua simetria Até qualquer dia, que amo Brasília Se teu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou morrer de saudade Se teu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou pra outra cidade Agora conheço sua geografia A pele macia, menina morena Teu sexo, teu lago, tua simetria Até qualquer dia, que amo Brasília Se teu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou morrer de saudade Se teu amor foi hipocrisia Adeus Brasília, vou pra outra cidade Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou morrer de saudade Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou morrer de saudade Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília, vou pra outra cidade Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília vou morrer de saudade Se teu amor foi hipocrisia, adeus Brasília vou pra outra cidade Amém